Pai da ovelha Dolly, importante avanço científico, conduzida pelo britânico Ian Wilmuth, não lembrava do nome, tive que colar aí, me recorrer na cola, importante feito a humanidade esse cientista britânico, ele fez o primeiro clone de mamíferos, a famosa ovelha Dolly, a gente vê muito o negócio de clone, teve até uma novela aí, o clone, aí a gente vê muito em ficção científica, ele clonou e abriu na época e até hoje, uma discussão muito pertinente sobre ética, mas muito interessante toda essa discussão sobre ética, até onde pode ir o experimento, essa parte de clonagem, que Deus o tenha, um grande cientista e contribuiu muito para mais um tijolinho no avanço da humanidade, mas para onde ela avança, vamos aguardar, vamos aguardar, o homem voltou a explorar o espaço, coisa que estava parada há muitos anos, mas voltou com força a exploração espacial, futuro da humanidade e talvez lá lá na frente, se já não estão fazendo caquinha agora né, clonando seres humanos, vai saber mais, é uma discussão importante que ele trouxe ao mundo, a clonagem, foi com o seu soninho, grande, com o seu grande feito científico, o cientista britânico, faleceu, Ian Wilmuth, esse é o nome do gênio que clonou a Dolly, todo o nosso respeito e que Deus o tenha e guarde a sua alma. E aí